É hora do duelo! Tchuu 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 Marinho Tchuuu quebora vai! Ataque rápido velocidade total Devagar nego, tenho dois filhos Pegar ele pelos fundos Me derrubaram aqui! Já tá no chão e aí é fã Eu vi, eu vi, eu vi, isso aí foi fã Eu daria amarelo por simulação Vou te quebrar todinho Ah droga Ah zé na manga Pera aí meu irmão Vai com calma aí, véi Qual são as últimas palavras? Meus amigos Socorro Pega aí na minha giromba Quero pegar o adversário à altura Pega pra mim Rápido Põe o batata Duas horas depois Toma Empate do dragão Eu sou o Totô Ah Meteor 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 Mãe fantasma Vai impedir Obrigado meu Deus Daqui você não passa Vai passar não Segura esse biscoito Meu Deus Eu não tenho mais Ei, pega o camão ali Não vale não Tem que correr mais Que desgraçado